Eu só tô sugerindo da gente dividir o Norville. Eu fico com ele segunda, quarta, sexta e sempre que tiver um rolê casual. Velma, não dá pra dividir o Norville como se fosse um sanduíche. Quem divide sanduíche? Você no mínimo sabe o que tá rolando com a família dele? Que é? Eles pediram o tamanho errado do conjuntinho de pijamas? É, mas fora isso. Desculpa, eu prometi pro Norville que não falaria disso com você. Comigo? Mas o Norville sempre me conta tudo. Eu tenho que ir. O Norville vai ficar chateado de você saber que eu sei. Tchau, tchau. Ah, aquilo, peraí. Claro que eu tô sabendo. Peraí, sabe? Ele te contou? Contou e sinceramente eu tô chocada que ele contou pra você, até porque... Porque o quê? Porque você sabe. A gente tá falando da mesma coisa? Eu tenho tanta certeza disso quanto eu tenho escoliose. Mas o único jeito de garantir é falando exatamente ao mesmo tempo. É, faz sentido. A doutora Edna, perdoe a sua avó. Você sabe que a minha mãe sumiu quando foi investigar a casa dela. Gigi, você jurou segredo.